Esta cópia de Castle of Shikigami foi fornecida ao Karaoke Epsilok pela Dekka Games. Em anos recentes, temos recebido um bom número de jogos que voltam do passado distante, se fazendo acessível a novos jogadores ou fãs de antigos clássicos que agora têm a chance de experimentar seus jogos favoritos em plataformas modernas. Embora como um todo esta seja uma iniciativa saudável e bem-vinda, nem todos os jogos fazem uma boa transição para a era moderna dos videogames. Cast of Shikigami é um destes. Originalmente lançado em 2001 para o Playstation 2 e Xbox original, e claro, os arcades japoneses, Shikigami no Shiro ou Cast of Shikigami é uma série popular de Blut Hell Shooters verticais que possuem múltiplas continuações. Este, no entanto, é o primeiro jogo da franquia, e agora em 2017 chega a Steam para se tornar finalmente acessível a todo um novo público de gamers. O problema é que os anos não foram bondosos com o Cast of Shikigami. O importante é notar que em base o jogo não tem nada de verdadeiramente errado. Os controles são simples, mas funcionais. O jogo possui seis personagens selecionáveis, cada qual com sua própria história narrativa durante o jogo e gameplay levemente variado, com especiais únicos e tiros diferentes. No entanto, as mecânicas de tiro e padrão dos personagens inimigos são muito simples e rudimentares, quando comparado a outros jogos na mesma franquia, gênero e até mesmo no ano atual. Visualmente, o jogo é apenas feio. Esse nunca foi um título de alto padrão, mesmo em sua época de lançamento no Playstation 2 e Xbox original. Ainda assim, a arte 2D de baixa qualidade e os efeitos 3D de péssima qualidade saltam à vista em monitores HD modernos, uma vez que eles nunca foram feitos pensando nesse nível de detalhamento. Aqui, um tratamento mais próximo de um remaster teria ajudado o Cast of Shikigami, mas não foi o caso. E o resultado final parece um jogo extremamente ultrapassado. A história narrativa do jogo também não é nada excepcional. Sua típica história é de anime, só que sem profundidade nenhuma, com diálogo morno e personagens com quase nenhum carisma. Este não é um gênero de jogos que se vangloria de sua história e personagens, mas com seis personagens no modo campanha com finais para cada um deles, é justo esperar que pelo menos o que era entregue fosse de boa qualidade. Mas não é. Os inimigos, exceto quando nas dificuldades mais elevadas, apresentam quase nenhum desafio, mesmo para este gênero de jogo. Já há exemplos mais modernos do uso de Blood Hell Vertical para criar pradões interessantes e desafios notáveis para o jogador. Mas Cast of Shikigami parece, do início até o final, apenas um protótipo para um jogo melhor que nunca foi lançado. Sua campanha também é curta, com apenas cinco fases para o jogador, as mesmas na mesma ordem, fazendo com que a experiência se resuma à sua vontade de conseguir uma pontuação maior. Mas, sem elementos modernos de jogos similares, como o Liderboards ou elementos online, que permitam uma comparação de pontuação entre os jogadores, ou outros modos de jogo que incentivam o jogador a melhorar o seu desempenho, a oferta final de Cast of Shikigami é magra. Fãs da franquia têm acesso a jogos melhores, e para novatos, este não é o melhor ponto de partida para fazer alguém ficar interessado nos outros títulos desta franquia. Este é um jogo que simplesmente não vale a pena. E para mais reviews de jogos de hoje e ontem, se inscreva agora mesmo, aqui no canal Caps Lock. E não esqueça de ajudar o canal deixando o seu like. Achou o review uma merda? Temos um botão de dislike feito para você. O meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock, e eu gostaria muito de ver você aqui, de novo, no próximo vídeo.